Sei que nada me valerá Você só pensa em querer se mostrar E tudo que faz só dá em confusão Mas se um dia você voltar E me disser que tudo mudou Poderei com você ficar E esquecer o que se passou E esquecer Só agora percebi que você É boba demais Ou não tem coração Você só pensa em querer se mostrar E tudo que faz só dá em confusão Mas se um dia você voltar E me disser que tudo mudou Poderei com você ficar E esquecer o que se passou E esquecer o que se passou E esquecer E esquecer